Aqui nós temos o CL50, porém temos também o CL52, 55 e 60, dependendo da quantidade de produtos que quer processar. Com a linha CL, nós podemos fazer fatiados, ralados, cubos, palitos, folhas em geral. Para a utilização do Robocup, o verde liga, o vermelho desliga. Quando estiver processando o alimento e abrir esta tampa, o Robocup tem um sistema de segurança, onde irá parar automaticamente o funcionamento e assim podendo abastecer. Fechei, ele volta a funcionar e também, abrindo a tampa, o equipamento para automaticamente, não correndo o risco de se acidentar. Vou apresentar para vocês o ralar de dois, muito utilizado para ralar legumes e também posso ralar queijo. Música 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 A próxima, nós temos aqui. Música Aqui nós temos o fatiar de dois, posso fazer hortaliças, posso fatiar cebola, couve, repolho e também legumes, dependendo da espessura desejada. Música Para fazer a couve, eu posso usar os dois compartimentos. Quando uso este compartimento mais estreito, direciono ela inteira, não preciso cortar ao meio e aqui eu venho com o direcionador agora e ligo o processador. Música E no outro compartimento também posso cortar a couve, só que agora vou cortar o rolinho da couve ao meio e vou disponibilizar desse outro lado para poder fazer o corte. Música E ligo o processador. Música 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 Na linha CL da Robocup, nós temos a variedade de 53 cortes diferentes. Música Temos aqui o kit purê, temos a lâmina para poder fazer a batata palito, onde eu utilizo o conjunto. Música E temos também a julienne, um exemplo, posso fazer a batata palha. E aqui nós temos também a nossa lâmina que é o kit de limpeza dos nossos cubos, da lâmina de cubos, que vamos mostrar mais adiante. Música Música Para fazer a higienização do Robocup, puxo essa barra lateral, venho aqui, abro a travinha e retiro a tampa e aí eu tenho ela toda desmontada e aqui eu consigo passar detergente neutro e lavar na pia normalmente. Música E aqui, onde eu tenho a lâmina, retiro a lâmina. Música Esse aqui eu vou ensinar como é que limpa em seguida. Música 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 Música